Bom, gente, olá! Nós vamos na aula de hoje trabalhar com equações polinomiais fazendo a pesquisa de raízes racionais. É uma aula que vai exigir um pouco da gente, a gente vai fazer umas demonstrações, mas antes, vamos colocar uma situação onde nós temos essa equação polinomial 3x³ mais 8x² menos 33x mais 10. E a gente quer dizer o seguinte, que o nosso trabalho nesse conceito aqui, esses coeficientes numéricos vão ser números inteiros. Então, necessariamente, a gente tem que estar observando que esses números aqui são inteiros. E esse termo aqui, o independente, que aparece um termo aqui, sempre esse aqui vai existir. Quer dizer, eu não poderia ter uma situação onde esse aqui fosse zero. Então, a nossa questão tem uma particularidade, é uma equação polinomial onde os coeficientes são números inteiros e aqui não pode ser zero. Quer dizer, tem que haver um termo independente. E vamos supor, a gente pegou um exemplo onde essa equação admite essa raiz para dizer o seguinte, se o 2, que é um inteiro também, for raiz dessa equação, esse 2 divide 10. Quer dizer, se você pegar 10 dividido por 2, dá 5. Então, se uma raiz for inteira, ela divide o termo independente. Menos 5 vezes a que raiz? Se você substituir o 2 aqui, vai dar 0. Se você substituir o menos 5 no lugar do x, dá 0. Se você substituir o 1 terço aqui, dá 0. Então, nós já sabemos que são raízes, nós já colocamos. O menos 5 é uma raiz inteira. Então, menos 5 divide 10. 10 dividido por menos 5, dá menos 2. E 1 terço, já é um caso diferente, é uma raiz racional, fracionária, não sei dizer que a metáfora fracionária, onde necessariamente o numerador e o denominador são prêmios entre si. Quer dizer, o MDC deles é 1, é uma fração irredutível. Esse numerador, ele divide o termo independente. Então, veja, 1 divide 10. E o 3, que é o denominador, divide esse coeficiente numérico do monômio de maior grau. Ah, Alzi, se eu botasse assim, 7 terços. Ah, o 7 tem que dividir 10. O numerador divide 10. Não divide. Ah, o 3 divide 3. Mas não importa. O 7, que é o numerador, não divide o termo independente. Então, isso aqui, por exemplo, não seria uma raiz dessa equação. Assim como, por exemplo, o 3. Se eu tivesse o 3 e o 3, não seria, porque o 10 não é divisível pelo 3. Bom, em cima disso, a gente vai fazer duas provas. A primeira, vou escrever aqui. Nós vamos colocar uma equação polinomial. A N, X N, mais A N, menos 1, X N, menos 1, mais A N, menos 2, X N, menos 2, mais A N, menos 3, X N, menos 3, mais, pontinho, pontinho, mais. Mas, observem, que aqui eu tenho um X elevado a um número natural. Ele vai descendo. Tipo, X4, X3, X2, X elevado a 1. Então, aqui aparece um X elevado a 1. E aqui, N, N, menos 1, N, menos 2. Então, também vai diminuindo. Então, seria 1 a 1, X. E o termo independente que necessariamente tem que ter. Então, nós montamos aqui uma equação genérica, onde isso aqui é um número natural. Ele vai descendo até chegar aqui a 1, até chegar o termo independente. E é importante a gente afirmar aqui que o AN, o AN menos 1, AN menos 2, o A1 e o A0 são números inteiros. Então, tem que ser números inteiros. Esse A0 não pode ser 0. O A0 é diferente de 0. Esse AN caracteriza o grau do posicionamento. Então, dentro do AN, se aqui é de grau N, o AN também não pode ser 0. Para ficar definido aqui o grau da equação. Bom, vamos agora supor que P, que seja o número inteiro, é importante, gente, que ele está falando particularmente, que essa é uma solução inteira, seja raiz. Então, vamos supor que P, o número inteiro, seja raiz. Se ele é raiz, então, se nós substituirmos no lugar do X o P, quer dizer, P elevado a N, mais AN menos 1, P elevado a N menos 1, mais AN menos 2, P elevado a N menos 2. Então, vou botar no lugar do X o P, a N menos 3, P, N menos 3, mais, prontinho, mais A1, no lugar do X o P. Esse A0 é uma parcela que não vai aparecer o P. Então, não me interessa que fique no primeiro mesmo. Vou botar menos A0 no segundo mesmo. Isso é uma questão da demonstração. Agora, veja que todas as parcelas têm o P. Por isso que eu tirei o A0 e botei para o segundo mesmo. Então, vamos colocar o P em evidência. Se o P está em evidência, eu vou botar N, P. Quando eu boto em evidência, eu pego esse P elevado a N e divido por P. Aqui é P elevado a 1. Repito a base e subtraio. N menos 1. Subtraio o expoente de N menos o expoente de 1. N menos 1. Certo? Agora, mais, seguindo a parcela, AN menos 1, P. N menos 1, menos 1, que é N menos 2. Mais, aqui, AN menos 2, certo? AN menos 2. P. N menos 2, menos 1. N menos 3. Vai seguindo aqui uma lei. AN menos 3. P. N menos 4. N menos 3, menos 1. E eu vou fazendo isso até chegar ao A1, P dividido pelo P. Então, P dividido por P dá... Corta isso. Isso aqui vai dar igual a menos a zero. Bom, o que aqui é interessante é o fechamento do conjunto dos inteiros. Se eu tomar AN, AN menos 1, AN menos 2. AN menos 2. Aqui, AN menos 3. O A1. Todos eles são inteiros. O P, que é a solução, ela também é inteira. Então, veja, o produto, quando eu pego um inteiro, ele é uma potência, né? Um dispoente natural. Isso aqui é inteiro. O produto é inteiro. O produto de inteiros é inteiro. Uma soma de inteiros é inteira. Então, há esse fechamento do conjunto dos inteiros. Na adição, na multiplicação, na subtração, quando eu falo adição, no sentido de eu posso pegar um inteiro positivo ou negativo. Então, na realidade, essa operação aqui, que envolve inteiros, ela gera um número inteiro. Então, eu vou ter um P, que multiplica K, onde o P é inteiro, o K é inteiro. E aqui, o A0 é inteiro. É menos A0, né? É um número negativo. Aqui está com negativo, mas isso aqui é inteiro. O A0 é inteiro. Independente da que seja mais ou menos. Então, se eu observo o seguinte, esse K é inteiro, se ele é inteiro, então o meu P tem que dividir o A0. Por quê? Tipo assim, há 2 que multiplica K da menos 8, por exemplo. Então, esse K é inteiro, né? Vamos dizer, eu suponho que ele é inteiro. Então, menos 8 dividido por 2, o meu K é menos 4. 2 que multiplica menos 4 dá menos 8. Então, o que a gente conclui é o seguinte, que o P tem que dividir a 0, para que gere esse cara aqui, que é inteiro. Porque se ele não dividir, não gera o número inteiro, tipo 2 quintos. Se aqui é 2 e aqui é 5, 2 quintos não dá o número inteiro. Então, tem que dividir. Então, o P divide a 0. Então, o que a gente concluiu é o seguinte, que se supor que o P inteiro seja a raiz, o número P divide o termo independente. Foi exatamente o que nós fizemos aqui. O 2 é o número inteiro. Esse número inteiro divide o termo independente. O menos 5 divide o termo independente. Agora, nós vamos olhar para uma situação onde a gente vai supor que P sobre Q, onde o MDC entre P e Q é 1, isso garante que P e Q são menos primos entre 5, que P e Q ou P sobre Q é uma fração irredutível, entendendo aqui que o P é um número inteiro, Q também é um número inteiro diferente de 0. Então, isso aqui é um número racional, onde o P é inteiro, Q é inteiro. E, particularmente, esse número racional não é mais inteiro, porque eu poderia ter 3 sobre 1. 3 sobre 1, ele é um número racional, mas todo inteiro é racional. 3 sobre 1 dá 3. Mas, como eu já vi a questão do inteiro, eu estou pensando aqui em P sobre Q, onde não seja um número inteiro, seja um racional não inteiro. Então, P sobre Q é irredutível. O MDC entre P e Q é um número, os números são primos entre si. E, todo o número que permite ser MDC entre eles é 1. Então, aqui vamos supor que seja uma raiz. Se é uma raiz, a gente vai usar o mesmo princípio. Nós vamos substituir no lugar do X o P sobre Q. Então, vai ficar assim, ó. A, N no lugar do X, P sobre Q. Mas, na realidade, veja, X é P sobre Q elevado a N. Então, eu vou botar P elevado a N, Q elevado a N, porque é uma fração. É P sobre Q elevado a N, o numerador e o denominador elevado a N. mais, aqui eu vou botar a N menos 1, o meu X é P, só que vai ficar N menos 1 sobre Q, N menos 1. Mais a N menos 2. Tem que prestar atenção. P, P sobre Q, então é P, N menos 2, Q, N menos 2. Mais a N menos 3. X, P, N menos 3, Q, N menos 3. Mais, continuo, mais a 1. Como o X é só P sobre Q, então, P sobre Q. Mais o Q aqui, A, 0. Esse é igual a 0. Então, tá lá. Bom, gente, agora, por uma questão da demonstração, a gente tem que fazer isso. Eu vou multiplicar todo esse primeiro membro aqui, ó. Vou botar aqui um cochete, certo? E vou multiplicar esse primeiro membro por Q elevado a N, certo? E o segundo membro por Q elevado a N. Como aqui é 0, quer dizer, Q elevado a N vezes 0 dá 0. Então, eu posso multiplicar todo esse primeiro membro por Q elevado a N. O que acontece quando eu faço A, N, P, Q elevado a N, P elevado a N sobre Q elevado a N multiplicado por esse? Corta Q elevado a N com Q elevado a N. Então, vai dar A, N, mais aqui, o A, N menos 1, P, N menos 1, eu tenho esse cara multiplicando. Então, vai ficar Q elevado a N dividido por Q menos 1. Então, eu repito a base e subtraio N menos N menos 1. Como se eu tivesse assim, ó. Q elevado a N sobre Q, quer dizer, ele está multiplicando aqui, ó. Q elevado a N dividido por Q menos 1. Então, Q N subtrai menos N mais 1. Então, o conto da Q elevado a Q elevado a 1. Então, isso aqui, quando eu multiplico, dá Q, né? Agora, eu vou pegar A, N menos 2, P, N menos 2, e aqui, ó, Q, N, dividido por Q, N menos 2. Então, vai ficar Q, N menos N mais 2, daqui ao quadrado. Aqui, mais A, N menos 3, P, N menos 3. Vou colocar esse valor aqui. Q, N, vem para cá, dividido por Q, N menos 3. Então, vai ficar Q, N menos N mais 3, Q3. E eu vou fazendo isso até A1, aqui. P, né, a gente vai ter Q, N sobre Q, vai dar Q, N menos 1. E o último, mais A0, né, parece aqui um A0, que multiplica Q, N igual a 0. Muito bem, então nós escrevemos aquela equação, certo? Aqui, interessante, aqui, que a gente esqueceu, interessante não, a gente esqueceu A, N, P, N, né? Porque, na realidade, corta o Q, N com Q, N, ficou A, N, P, N. Aqui, a gente esqueceu do P, N. Muito bem, e aí? Aí, que eu observo o seguinte, ó, que essa parcela tem o fator, né, que aparece o P, o P, cada parcela o P, aqui, ó, nessa parcela aqui o P, nessa parcela o P, nessa parcela, essa aqui não tem P. Então, eu vou pegar essa última parcela, A0, Q, N, e passar pra lá, menos A0, Q, N, porque ela não tem o P. Isso não me interessa aqui pra demonstração. Então, eu passei aquela parcela, não me interessa aquela parcela do primeiro membro. Bom, agora eu vou colocar o P em evidência. Se eu coloco o P em evidência, eu vou ter A, N, P, N, é como se fosse P, N, dividido por P. Então, P, N, repito a parte subtraio, P, N, menos 1. Então, P, N, menos 1. Mais A, N, menos 1. P, N, menos 1, menos 1. P, N, menos 3, P, N, menos 3. Então, dá N, menos 3, Q, 2. Mais A, N, menos 3, P, N, menos 4. Que é N, menos 3, menos 1. N, menos 4, Q, 3. Mais, pontinho, mais, A1, P. só que esse P dividido por P vai cortar Qn menos 1, certo? E do outro lado, menos A0, Qn. Bom, aqui, pelo fechamento, exatamente como a gente viu na primeira demonstração, o An, An menos 1, esses coeficientes numéricos, até chegar ao 1, são inteiros. O P, porém, ele é uma raiz racional, o P também é inteiro, então esses números P e Q são inteiros. Então observe que essas operações do produto, potência, parcelas, são todas envolvendo somente números inteiros. E no fechamento, isso aqui vai ser um número inteiro, o K pertence a Z. Então nós vamos ter aqui o P, que multiplica o K, onde o P é inteiro, o K é inteiro, pelo fechamento, que todos os envolvidos nessa operação são números inteiros, dá igual a menos A0, Qn. Aqui, se o K é inteiro, então eu vou botar assim, K é igual a menos A0, Qn, isso aqui é Qn, né? Qn dividido por P. Então, gente, se esse cara aqui, ele é um número inteiro, aqui tem que haver divisão, tem que haver uma divisão para que já é um número inteiro. Só que P e Q são números primos entre si. Quer dizer, se eles são primos entre si, esse P não vai dividir Q. E não divide Q elevado a N, porque essa questão desse cara aqui, se ele não divide Q, ele não divide a potência de Q. tipo assim, é 3, 2 não divide 3, 2 não divide 3 ao quadrado, que é 9. 2 não divide 27, enfim, por quê? Se o 2 não divide 3, esses dois números são primos entre si, ele não divide a potência de 3. Então aqui, P não divide Q, por isso se imprimos entre si. Então não divide Q elevado a N. Então, esse caso não acontece. Então, para que haja divisibilidade, o P só pode dividir a zero. Logo, logo, P divide, divide a zero. Então, o que a gente mostrou aqui é que, se eu tenho um número racional, o P sobre Q, como solução, o P divide o A zero. Foi o que é aqui, um terço. É uma raiz racional. O 1 divide o A zero. O 1 divide 10. Agora a gente tem que olhar, agora vamos ver para o Q. A gente vai mostrar que o Q tem que dividir exatamente o termo de maior grau. Então, aqui no nosso caso, o nosso Q vai dividir o A N. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos ver se a gente consegue um espaço aqui para que a gente possa dar continuidade. Muito bem. Então, o que a gente vai olhar aqui? Gente, vamos observar essa, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar isso aqui, só que eu, aqui, eu vou, esse caso como ele está do lado de lá, eu vou agora estudar com Q, na realidade esse cara vai ter que voltar. Então, eu vou escrever esse carinho aqui, da seguinte forma, A N, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos ter paciência. A N, P N, mais A N, menos 1, P N, menos 1, Q, mais A N, menos 2, P N, menos 2, Q ao quadrado, mais pontinho, mais A N, menos 3, P N, menos 3, Q ao quadrado, mais pontinho, mais A1, P, Q, N, menos 1, eu vou passar mais A zero, certo? A zero, passando para o primeiro mesmo, Q N igual a zero. O que eu fiz foi colocar essa carinha aqui, o que eu botei, passando A zero, Q N, está aqui, o A zero, Q N, para o primeiro mesmo, certo? Muito bem, o que nós agora nos interessa, a gente vai seguir uma lógica, a gente vai colocar em evidência, não, mas o Q, a gente vai colocar em evidência, agora, aliás, a gente colocou em evidência aqui o P, agora a gente vai colocar em evidência o Q, né? Então, o que que acontece? Olha, todas essas parcelas aqui, tem o Q, tem essa última, com exceção da primeira, então, esse A N, P N, que está aqui, eu vou passar ele para o lado de cá, menos A N, P N, certo? Menos A N, deixa eu botar aqui, A zero, deixa eu melhorar aqui, porque não dá, A zero, Q N igual a menos A N, P N. Então, aqui apareceu o A N, P N, então, eu tirei esse A N, P N e joguei para o segundo membro, certo? E vou, observe que agora, nesse primeiro membro, eu fiquei todos com o fator Q, então, vou colocar, da mesma forma que eu fiz aqui, o fator Q em evidência, Q. Então, ficou A N menos 1, P N menos 1 e o Q, né? Porque Q dividido por Q dá 1, mais o número seguinte, A N menos 2, P N menos 2, Q ao quadrado, só que aqui é Q ao quadrado, dividido por Q, então, vai dar Q. Q ao quadrado, dividido por Q, 2 menos 1, dá Q elevado a 1. Agora, mais, vamos ver esse aqui, A N menos 3, P N menos 3, Q 3 menos 1, dá Q ao quadrado. Repito a base, estou dividindo, Q ao cubo sobre Q, aqui é o quadrado, mais, pontinho, mais, A1, P. Esse Q elevado a N menos 1, dividido por Q, dá N menos 1, menos 1, dá N menos 2. E aqui, A1, A1, P, estou falando de Q, Q elevado a 1, Q elevado a 2, aqui, N menos 1, menos 1, então, Q elevado a N menos 2. Mas, agora, o último, A0, A0, Q elevado a N menos 1, N menos 1, porque A0, Q, repito, Q, N subtrai 1, N menos 1. Então, isso aqui, fica igual a menos A, N, P, N. O que eu observo aqui, é que todas essas parcelas, A, N menos 1, A, N menos 2, A, N menos 3, P, P, Q, Esses números envolvidos aqui, são inteiros. Quando eu tenho N menos 1, P, inteiro, 1 inteiro, elevado ao espécie da inteira, então, aqui, novamente, pela propriedade do fechamento, o número aqui, por todos os elementos, todos os números envolvidos nessas operações aqui são inteiros, isso aqui é um número inteiro, é um K, que também pertence a Z. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um Q que multiplica aqui um K que é inteiro, o Q é inteiro Diferente de zero, não pode E o K também é inteiro Isso gera, segundo o membro, um menos ANPN Está aqui, menos ANPN Então o Q vezes o K é menos ANPN Volto a dizer, o Q é inteiro, o K é inteiro, isso aqui é inteiro Então o meu K, que é um número inteiro Isso aqui é inteiro Ele vai ser menos ANPN dividido pelo Q Mas como P e Q, volto a dizer, são números primos entre si O NDC dele é 1 Então o Q não divide o P E é evidente que o Q não divide o P elevado a N Porque é como a gente já mostrou ali Se o Q não divide o P, o Q não divide a potência de P Pela razão disso aqui ser primos entre si Dois terços, por exemplo, são números primos entre si Então 3 não divide 2 2 não divide 3 Agora, se isso vai gerar um número inteiro Primeiro, se esse cara não divide P elevado a N Ele só pode dividir AN Logo, logo, o meu Q divide exatamente o AN Então o que a gente provou aqui, nesse último caso Que esse Q, que é o denominador dessa fração Ele divide esse coeficiente numérico desse monônimo de maior grau Então veja 1 terço, o 1, que é o P Divide o termo independente E o 3, que é o nosso Q Divide o coeficiente numérico do monônimo Que está definindo o grau dessa equação polinomial Gente, assim nós fizemos essa grande demonstração Das raízes racionais nas equações polinomiais Obrigado